Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar esse penteado que é feito com aquele Donuts hair Esse post do Donuts foi feito bem no comecinho do blog, então é uma tendência que tá super ainda O blog tem quase um ano, então esse post tem mais ou menos isso E ainda hoje, depois de quase um ano, esse penteado tá super em alta, tá super na moda E independente do seu estilo ou do seu gosto, ou até mesmo a ocasião que você quer usar Ele super combina, o que vai te ajudar bastante são os acessórios e também a sua roupa Então fica a dica pra você, se você ainda não sabe fazer ele, espero que eu possa te ajudar Então é isso, pra saber como fazer esse penteado aqui, é só continuar assistindo Bom, então pra começar você vai precisar de uma escova de cabelo O Donuts hair, que você também pode fazer com uma meia Um elástico pra cabelo e grampos Vamos lá? Primeiro eu vou começar desembaraçando o meu cabelo Aí agora, onde você vai amarrar, vai definir a altura que você quer Aqui no Japão, é bem comum as japonesas usarem ele bem aqui assim, no topo da cabeça Então você vai fazer primeiro um rabo, o rabo normal que a gente faz é aqui assim Só que pra mim é uma altura muito baixa, porque senão vai ficar ele muito pra baixo, né? Porque como ele é gordinho, você tem que ver mais ou menos Então eu vou subir ele até um pouquinho mais Que é a altura que eu gosto de deixar ele Mais ou menos aqui assim Aí eu venho Aí eu venho com a escova e vou arrumar os fiozinhos assim Se você gosta de um efeito mais bagunçadinho Aí fica a seu critério Eu gosto de deixar um pouquinho mais arrumado E normalmente, como é bem assim no topo Eu ponho tudo pra trás Então, às vezes, dependendo do penteado que a gente vai fazer A gente faz um topete ou deixa franja, né? Mas esse estilo aqui, eu gosto de colocar tudo pra trás mesmo Né? Então depois que eu vi que é onde eu quero Eu vou amarrar Com um elástico Eu vou deixar ele bem firme Tá vendo? Que ficou bem alto, assim, do que normalmente a gente usa de rabo, né? Então ficou assim Então vamos lá Agora eu terminei o rabo Eu vou pegar ele Como eu disse, dá pra fazer com a meia Tem vários tutoriais aí na internet Mas como eu já tenho esse daqui, eu vou usar ele mesmo E eu gosto dele por causa do material, tá vendo? Ele é como se fosse uma esponjinha Então, na hora que você põe o cabelo, ele meio que fixa, sabe? Então eu gosto bastante Então eu vou abrir aqui E vou colocar Aqui, passei por dentro, tá vendo? Como se ficasse no mesmo lugar que a xuxinha Eu dei aqui um pouco de zoom pra vocês conseguirem ver Então eu peguei, ó E espalhei o cabelo por todo A esponjinha, o donut Aí ele vai ficar aqui assim, tá vendo? Aí você vai passando a mão Pra ver se não ficou nenhum lugarzinho Mostrando a esponja Por isso que é legal também Você comprar a esponjinha da tonalidade do seu cabelo Que assim, se ficar aparecendo também Não vai ficar Muito Diferente Aí eu vou Eu começo o meu por trás Eu venho aqui assim, ó E vou tipo dividir Metade e metade Tá vendo aqui? Eu vou tipo dividir e abaixar Eu vou levantar Essa parte aqui da esponja, ó E vou enfiar assim o cabelo E eu vou fazendo isso em todo o cabelo Eu vou tipo levantando E vou passando o cabelo por baixo Aqui, ó Eu vou levantando o cabelo E vou passando o cabelo Tá vendo? Isso eu vou arrastando E mesmo meu cabelo sendo longo Ele vai encaixando, ó Eu vou levantando ele E vou colocando Aí eu já forrei tudo Só que sobrou esse rabo aqui E eu vou continuar Passando por baixo, ó E eu vou tipo Ajustando ele Vou puxando mesmo, ó Você só não pode deixar muito justo Porque senão ele vai ficar É, levantadão, né? Aí eu faço assim Aí ele fica assim Então você só que tá vendo que ele tá Meio levantado Se ficar assim algum fiozinho Você pode Abaixar Então agora eu vou tipo apertando ele Eu vou abaixar Porque eu gosto dele bem grudadinho, sabe? Eu vou abaixar e vou enfiar um grampinho Aqui na lateral também Eu abaixo E coloco o grampo Atrás é a mesma coisa Eu abaixo E Coloco aqui Um grampinho E na outra lateral A mesma coisa Eu abaixo E coloco um grampo Então ele ficou assim Bem amassadinho E esse é o jeito que eu gosto Opa, saiu um grampinho aqui Você coloca a quantidade de grampos Que você quiser É bem opcional Eu fico segura assim Com esses que eu coloquei mesmo E eu gosto de fazer assim Ele, você pode Colocar ele mais baixo Ou mais alto Como eu falei As japonesas usam bastante aqui sim Ele bem aqui em cima É um tipo de penteado Que você pode usar Para várias ocasiões Eu já usei ele de dia Assim mesmo, sabe? Às vezes com moletom Algo bem básico E também já usei assim Para eventos mais especiais Que aí você pode Pôr um acessório Um brinco grande Que já que É Tá tudo muito Presinho Você pode colocar um brinco grande Você também pode finalizar Com spray E Tem vários jeitos Que se pode fazer Eu gosto de usar desse jeito É Um jeito legal Que também fica bonito É Depois que sobrou aquele rabo Que você colocou assim Você pode fazer uma trança E depois Passar por aqui assim Que também fica bonito Ou depois você colocar um acessório O acessório que eu vou usar Para colocar Nesse penteado assim É um pouco mais diferente Nada muito sofisticado É esse daqui Que eu coloco no cabelo E também atrás da orelha E Ele vai estar em breve Lá na loja Para quem não conhece A lojinha é Modernize JP Pelo Facebook Então ele é assim Umas correntinhas Ó E coloca aqui assim Encaixa Atrás da orelha Tá vendo aqui E Seguindo assim As correntezinhas Eu vou encaixar Aqui no meu coque Então Ele fica assim Eu gostei bastante Ó O que vocês acharam Encaixa aqui assim Né No cabelo E fica assim Esse tipo assim De acessório Eu acho legal Quando você Usa assim Um cabelo preso Porque as vezes Você vai colocar Um cabelo solto Acabar encoscando Então é um pouquinho chato Então Ficou assim Se você quiser algo mais certinho Você pode usar Um pente mais fino E também Passar o spray Mas quando eu quero Assim algo mais Até despojadinho Por causa do acessório Eu gostei Achei que ficou legal E com certeza O acessório faz toda a diferença Mesmo por exemplo Eu mudei totalmente O acessório Um estilo totalmente diferente E com certeza Ele já deu Um outro estilo Para o penteado Então é um penteado Bem legal Que você pode usar Independente do seu estilo Do seu gosto Até mesmo da ocasião Então O acessório faz toda a diferença E com certeza Pode realçar mais ainda A beleza do seu penteado Então É isso Espero que vocês tenham gostado Que possa ter te ajudado Se você gostou Então desse vídeo Avalie ele positivamente Se inscreve aqui no canal Para receber atualizações De vídeos novos De penteados novos E é isso Todos os acessórios mostrados Está lá na Modernize Disponível na Modernize JP E eu fico por aqui Um super beijo para vocês E tchau, tchau